Opa! Aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te revelar um super fabricante de calçados que trabalha com peças aí voltadas para o público feminino. Então se você é alguém que já vem aí há algum tempo buscando um bom fabricante aí de rasteirinhas, fique ligadinho nessa informação. Ah, e lembrando também que esse fabricante que eu irei te revelar trabalha com opções de calçados aí para o público infantil. Tá muito legal essa informação, então se você é alguém que vem buscando calçados baratos no atacado, fique ligadinho para não perder por nada essa informação incrível. E caso você ainda não seja inscrito aqui em nosso canal, não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, que quando você faz isso, você garante o recebimento dos melhores fabricantes de calçados do país. Só aqui você terá acesso a fonte secreta que você não verá em nenhum outro lugar. Então se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para não perder nossas novidades, fechado? No início desse vídeo eu prometi te revelar o fabricante desses lindos calçados que estão aparecendo aí agora para você na tua tela. Esse fabricante está presente no Polo de Confecções de Pernambuco, mais precisamente na cidade de Toritama. E agora, sem mais enrolação, eu irei te revelar o cartãozinho desse fabricante para que você possa estar solicitando o catálogo e estar aí também conhecendo todas as novidades, fechado? Maravilha, gente! O nome desse fabricante é Emporio Calçados, Emporio Calçados. E os contatos dele para você solicitar o catálogo são esses que estão aparecendo para você aí agora na tua tela. Como você pode ver, os dois primeiros números são os números aí de WhatsApp, para que você possa estar solicitando o catálogo dele através do WhatsApp, para que você possa também estar fazendo todas as encomendas. E aí abaixo você também vai encontrar o Instagram dele, que é o Emporio Calçados, é, underline atacado. E também o e-mail dele, que é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. Caso você queira visitar pessoalmente aí esse fornecedor no Polo de Confecções de Pernambuco, lá na cidade de Toritama, o endereço dele é o iShop Toritama, no bloco A, nas lojas 10 a 13, fechado? Quando eu gravei esse vídeo, esse fabricante aí estava trabalhando com opção de calçados, aí a partir de R$8,00, a partir de R$8,00 quando eu gravei esse vídeo. Porém, já tem uns dois meses mais ou menos que eu gravei lá na loja dele, então não posso te garantir que os calçados vão estar custando esse mesmo valor. Mas você solicita o catálogo dele aí através desses dois números de WhatsApp, que aí você vai confirmar os valores atuais, fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ele te ajudou já deixa aí teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, e deixa aqui também no comentário o que você achou desse vídeo. Confere também aqui na descrição do vídeo a minha oportunidade que eu tenho aí para você que está buscando contatos dos melhores fabricantes de calçados do país, porque eu separei aí para você uma mega lista com fabricantes de calçados que trabalham com opções de peças aí a partir de R$7,00. Então, se você também tem interesse de conhecer essa lista de fornecedores aí com fabricantes de calçados, vai aqui ao primeiro link da descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho